A Laura e a Elisa são irmãs. As duas são professoras de português e inglês. Atuam na área entre 15 e 20 anos. Depois de verem a carreira dar uma estagnada, decidiram se arriscar como empreendedoras. Com experiências entre 10 e 14 anos trabalhando em uma conhecida rede de idiomas, no momento de empreender, as irmãs não tiveram dúvidas. Escolheram fazer a transição de professoras para empreendedoras, adquirindo uma franquia da mesma rede. A gente, como já éramos professoras do Number One há bastante tempo, a gente sempre gostou do método, sempre se identificou com a metodologia, sempre se sentiu muito apoio por parte do franqueador. Então a gente não viu por que não ser uma franquia do Number One. E como a gente queria ir um pouco além, em vez de ser só professora, a gente queria algo mais, o Number One encaixava em todos os critérios que a gente queria. Um dos diferenciais da rede de ensino que sempre encantou as irmãs é o método. A metodologia, a nossa metodologia, ela se baseia muito no mesmo formato que o aluno aprende a língua materna. Então a gente trabalha o oral, ouvir, para depois falar, para depois ler e depois escrever. Então isso é muito importante. Quando a gente copia esse processo, o aprendizado da língua estrangeira, ele fica muito mais eficiente. Além disso, a metodologia, ela foi desenhada para falantes do português brasileiro. Então ela já foca naquelas situações que são de mais dificuldade, que precisam ser enfatizadas no aprendizado da língua inglesa. Outro diferencial admirado pela dupla é o material didático. O material didático do Number One, além do livro, o material físico, tem a plataforma online, com exercícios, vídeos e áudios que os alunos podem utilizar como ferramenta de estudo. Mas o grande diferencial do material do Number One é a multimídia. Com a multimídia, o professor tem um grande suporte no processo de aprendizagem do aluno. Então é uma ferramenta que evita a tradução, que faz uma contextualização do aprendizado. Então o aluno está dentro de uma história, dentro de um contexto, é que ele vai aprender vocabulário novo, gramática nova, e faz com que o aprendizado tenha sentido para o aluno, não seja uma coisa solta e aleatória. Para ensinar cerca de 200 alunos, a escola conta com 13 colaboradores, entre recepcionistas, administrativo e professores. Para quem vai ensinar, além de qualificação e testes específicos, é preciso saber acolher e respeitar a individualidade de cada aluno. Eu e Laura temos muitos anos de experiência em sala de aula. E pela nossa experiência, a gente percebe que o aprendizado é melhor, ele é mais eficaz quando o aluno está bem, ele está confortável, ele se sente bem no lugar que ele escolhe para aprender. Então a gente prioriza isso, a gente sempre mostra para o aluno que ele é importante, que ele é único e isso é fundamental para o aprendizado dele. A gente mais eficaz quando o aluno está bem no lugar, ele é muito feliz, ele é muito feliz, ele é muito feliz e ele é muito feliz. Legenda por Sônia Ruberti